Vamos fazer a bola de Strip e Motrick Vamos fazer a bola de Strip e Motrick 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 Mais um corpo, um corpo... Uhul! Toda hora de eu vai caindo mais um corpo, um corpo... Uhul! Boa, pessoal! Uhul! Tá legal, hein? Tá legal! Eeeeeee... Beleza? 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 Você tava dormindo? Eu, eu tava dormindo, só pra me lembração das coisas... Ai, gente! E aí, pessoal, tá beleza? Tá! Que bom, porque, pra mim... Beleza? 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 E aí, na minha consequência... Tem que rever... A vida, tá beleza! Beleza? Beleza! Música 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 Improvisar Música 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 Ele fez esse chicote, ele fez barulho, assustou todo mundo e cortou o jornal desse jeito? É, é. A gente quer emoção. Vamos fazer mais um vídeo? A gente não gosta de emoção, é um negócio de perigo. Faz assim, olha. Sobra uns três dedos mais ou menos. Se é bom ou não. Mais ou menos, né? É só sobrar, passar a unha assim e chegar. E aí a gente vai cortar esse jornal. E aí, pessoal, a gente vai fazer esse jornal para a gente fazer tudo bem legal para vocês. Vocês querem? Vai cortar. Aí, gente, ó. A gente enrola esse jornal. Essa parte que eu vi agora fora. Esse jornal você não quiser nada a ver, né, pessoal? Então a gente vai enrolar ele assim, ó. Oi, tudo bem aí, pessoal? Aí, depois de enrolado, ó, teremos dois canudos. O canudo do futuro e o canudo do cachê. É o canudo do pirocóptero. Eu ia falar que já estava melhor que o meu, mas ele já deu uma cena. Cheira a roupa aqui no meu coração. Segura aqui assim. Vire de frente na cabeça. A gente vai segurar. Pode cortar agora, pessoal? Agora, pode. Agora sim, pessoal. Todo mundo vai dar uma alergia positiva. Atenção! Que roubem os valores! Aê! Uau! Um corte! Aê! Dois! Dois! Fortes! Ela vai ser 15, mas eu já nunca foi embora. Ui! Obrigado! Opa, parceira! Obrigadinho! Opa! Eita! Que susto, rapaz. Isso aí vai ter pena, ó! Nossa! Rapaz! Ufa! Zuei aqui, né? Esse foi veiculoso! Demais, Tiu Tiu! Ai! Gente, que energia! Que gostoso tá fazendo esse show aqui! Tá bom, né? Aqui no céu bonito! Tá bom, meu irmão! Olha quanta gente bonita! Posso aproveitar essa plateia? Pra fazer uma homenagem a uma tia aqui? Vai, claro! Vai! Nossa! Me ajuda, pessoal! Eu vou fazer uma homenagem a minha tia Maria! Tia Maria! Você tem alguma tia chamada Maria? Eu tenho uma tia chamada Maria de Morte! Maria de Morte, né? É verdade! Você tem alguma tia? Eu tenho uma tia chamada Maria de Fátima! É verdade! Você tem alguma tia chamada Maria? É verdade! Você tem alguma tia chamada Maria? Maria de Morte! Maria de Morte! É verdade! Você conhece mais alguém que chama Maria? Eu conheço! Um padre! É! É mentira! Mentira! Pai! Não! É o padre do Morte Maria! É verdade! A minha tia Maria! A minha tia Maria, ela veio da Bahia outro dia está morando em Cotia! Eu fui na casa dela para a sua melancia aí embaixo da pia! O senhor não quer entender que uma pacina e uma pia! Correndo pela pia e de uma atalhecia aqui no dia! Você sabia? Você sabia que eu não sabia? A minha tia Maria veio da Bahia outro dia está morando em Cotia! Tia Maria, veio da Bahia, outro dia, tá morando em putia Tia Maria, veio da Bahia, outro dia, tá morando em putia E ela não veio sozinha não, ela veio com o meu tio José O meu tio José, ele tá sempre disponendo, ó, tomar café Já foi pintando de rodapé, tem que gravar com pacaré, tem que pintar caré Mas ali eu acho que ele é Tom Peret, Tom Peret, ele é Ele veio a pé de putoné, contigo ninguém cantou os outros velhos Ele se mudou pra Santo André Tio José, veio a pé de putoné, tá morando em Santo André Tio José, veio a pé de putoné, tá morando em Santo André Sabe quem mais ama? Ele? Quem mais? Os filhos deles, o Joãozinho Ah, o Joãozinho Conhece o Joãozinho? Eu conheço o Joãozinho O Joãozinho é meu vizinho, ele é muito penadinho, sabe que manhã ele faz um pãozinho Eu não vou te ligar só, mas assim, o seu vizinho, aquele vizinho, ele é extremitadinho Ele chegou com o nosso vizinho, veio com amiguinho, tá brincando no barzinho Oi, o Joãozinho? O Joãozinho O Joãozinho, já fez um amiguinho, tá brincando no barzinho O Joãozinho, tá brincando no barzinho E sabe quem mais é da família deles? O Senhorzinho é um pãozinho, tá brincando no barzinho É um pãozinho, a gente não faz um pãozinho Não, é dele, verdade? Não, essa é a busca, tá bem interessante O Senhorzinho é uma mulher a serafina A minha irmã Serafina é amiga da Regina, ela fala numa piscina, não gosta de cocina, só foi ficar em gofina, despedida dessa mina, ela queria ir com a China, trabalhar numa almozinha, só não foi porque ninguém tomava a China. De tanto caminhar pelas esquinas, ela ficou café na fina. A minha irmã Serafina, de tanto caminhar pelas esquinas, ela ficou café na fina. Que raça se imagina esse é um cachorro? Sei lá, pudo? Pudo? Que raça se imagina? Ele sabe imitar pudo? Pudo? Vou tentar imitar o pudo, vamos ver se dá certo. Não, não é verdade, eu não tenho imagem não. Isso, vai na vida lá. Vira-lata, você sabe o que tá vira-lata? Vira-lata? Grande ou pequeno? Médio. Médio. Não, não era assim pra aqui, cara. Eu acho que era um cachorro-pastor alemão. Pastor alemão. Pastor alemão. Ali não é quando eles caem, que elas ficam assim. Você quer falar, mãe, que a mãe tem? Ah, é um cachorro mais velho, hein? Cachorro-pé. Bicho, cachorro-pé. Atenção, cachorro-pé. Ah, você é bem? Ah, não era assim? Está ouve então? Ah, não disse. Ele está muito velho. Eu acho que era o final-lata mesmo, sabe? Era o Totó. O Totó, ele adora as novinas no, com a ropa e as impressora. Ele não gosta de ficar só. O Totó, cada vez o balanço lá, com o Totó, lá até os vagen does, faz tomba ao근a do sor. Mas ele ficou com a vovó e tá morando em cabrovó Olha só E o potó ficou com a vovó Tá morando em cabrovó E o potó ficou com a vovó Tá morando em cabrovó Ô, fazer um desafio pra gente agora A gente já morou da família inteira Vamos cantar a família inteira assim Tia Maria, Tio José, Joãozinho, Serafina e o potó Vamos lá? Vamos lá Agora vai Tia Maria veio da Bahia outro dia Tá morando em cabia Tio José veio a pé de componé Morando em Santo André Tio Joãozinho já fez um avenido Tão brincando com o Maninho Tinho prima, Serafina Tô clicando caminha pelas esquinas Tão de empol comigo a pé da vina E o potó ficou com a vovó Tá morando em cabrovó Tá morando em cabrovó Tá morando em cabrovó Muito bem! Eita família grande, Edson! É divertido, né? Gostei! Rapaz, falar de família, assim, é que emocionante! Ah, é? Tá vontade de fazer poesia! Poesia, é! E você faz poesia? Alguém sabe fazer poesia na matéria? Eu saco fazer poesia! Você é o quê? Eu saco! Que sábio! É sábio! É o quê? É eu sei! Eita, bem sábio! Não, Tchupo! É você de falar, eu sei! Ah, eu sei! Isso! Aí, aí! Isso aí! Agora, vou fazer uma poesia! Tá bom! Vocês sabem alguma música de poesia? Ah, eu vou ver! Vamos lá, vamos ver se dá! Só dá o que eu vou fazer a poesia! Agora, vai! Vai lá! Poesia sem pé nem cabeça! Vem, gente, fala e depois você pensa! Poesia sem pé nem cabeça! Venha com a gente nessa valevolência! Eu cavo, tu cava, sem me cava! Nós cavamos, vós cavai e eles cavam em diversas partes do mundo! Pode até não ser bonito, mas é extremamente profundo! Poesia sem pé nem cabeça! A gente fala e depois você pensa! Poesia sem pé nem cabeça! Venha com a gente nessa valevolência! Subi no pé de couve pra ver o meu amor passar! Como meu amor não passou, eu decidi pegar o passe e fui descansar! Poesia sem pé nem cabeça! Venha com a gente e depois você pensa! Poesia sem pé nem cabeça! Venha com a gente nessa valevolência! A lua estava tão linda! Redonda como um chiclete! Se você não gosta de pastel, devolva meu patinete! Quanta bobeira! Tchutchu com quanta bobeira! Bobeira! Quanta bobeira! Tchutchu com quanta bobeira! Quanta bobeira! Tchutchu com quanta bobeira! Quanta bobeira! Tchutchu com quanta bobeira! Bobeira não! Isso são poesias sem pé nem cabeça! Tchutchu com quanta bobeira! Já que você faz poesia sem pé nem cabeça, eu vou te fazer um desafio! Faça um desafio para minha pessoa! Olha só! Eu vou desafiar você a fazer uma poesia com três palavras que eu vou entregar para você! Improviso! Improvisado aqui na hora! Improvisar é comigo mesmo! Então tá bom! Vou pegar aqui ó! Ele vai falar três palavras não é? Três palavrinhas! O coador de café da minha avó que tá aqui! Com esses coadores de café, esse aqui é de mão né? Do pano é o melhor! Dizem isso! Tchutchu! Aqui dentro tem três palavras que eu coloquei para você fazer uma poesia agora ao vivo! Improviso! Três palavras! Ó! Olha só! Tá aqui ó! As palavras são pirulito, bate e gosta! Você vai ter que fazer uma poesia com essas três palavras! Pirulito, bate e gosta! Vai lá! Cachorrinho que late e bate, cachorrinho não mora que eu! Quem gosta de pirulito não é ela, quem gosta de pirulito sou eu! Eita! Foi boa, Tchutchu! Ó! Mas eu acho que você se inspirou numa que todo mundo já conhece! Acho que é outra! E outra? Quer ver? Todo mundo conhece! Com licença! Olha! Olha só! Pirulito que bate, bate! Pirulito que já bateu! Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu! Vocês! Pirulito que bate, bate! Pirulito que bate, bate! Quem gosta dela sou eu! Aí! Ah! Olha a batatinha! Eu gostei tanto dessa brincadeira que se tivesse mais três palavras eu faria outra poesia! Olha! Tchutchu! Eu coloquei três palavras aí! Mas você vai me achando cara de palhaço, né? Não! Eu coloquei três palavras! Não tem nada! Olha aí! Tem alguma coisa aqui dentro, pessoal? Não! Tá vazio! Tem alguma coisa! Pera aí, ó! Vou fazer aqui um transportamento de tensação e as palavras vão aparecer aí! Vem de novo! Vai lá! Ó! Aaaaaah! Uh! Apareceu? Uh! Uh! Eita! Já consegui, olha só, saiu da minha cabeça essas palavras. Ó, as palavras são batatinha nasce em chão, batatinha nasce em chão. Você fez homenagem a você, né? Homenagem a mim, obrigado, viu, Cuica? Batatinha nasce em chão. Vai lá, poesia, quero ver. Criança quando nasce come batata até do chão. Batatinha esparramada põe a mão no coçarão. Tio Tio, vem cá, eu acho que você se inspirou em outra também. Tem outra que todo mundo conhece aqui também, que é bem parecida com essas daí que você fez. É batatinha? É, quer ver como que é? É assim, ó. Batatinha quando nasce esparramada pelo chão. Menininha quando dorme põe a mão no coração. Você, batatinha, quando nasce esparramada pelo chão. Batatinha quando dorme põe a mão no coração. Muito legal, Batatinha. Pega que agora acabou de verdade. Acabou? Não tem mais palavras. Tiago, vem cá. Já que não tem mais, vai aí. Pede para aquela pro colocar três palavras aí dentro. Ô, Batatinha, foi três palavras. Tira da imaginação, tira da cabeça e joga. Vê se deu certo. Vamos ver se deu certo. Eu acho que deu certo. Batatinha, vê se tem alguma coisa. Ih, o que tem mesmo, professor? Ó, ó. Mais bem. Boa. Quais são as palavras? As palavras são ciranda, volta e meia. Ciranda, volta, meia. Ciranda, volta, meia? Isso. Ciranda, coitadinha. Ciranda, coitadona. A ciranda vai e volta com a sua meia fernidona. Ah, moleque. Ô, Tio Tio, foi boa, Ed. Mas, ó, vem cá. Eu acho que você se inspirou em outra que já existe. Com essas mesmas palavras. Ah, é? Quer ver qualquer? Mais ou menos assim, ó. Ó, Biel. Um, dois, três. Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia. Vamos dar. Você vai. Ciranda, cirandinha. Vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta. Volta e meia. Vamos dar. Aqui, ó. Ô, dois, o que é isso? É o funk do pato. É o funk do quê? Do pato. O funk do pato é interessante. Estou animado aqui. É o funk. Como que é? Vai lá. Ô, eu gostei disso, mas eu acho que a gente podia fazer tudo junto o funk do pato. Será que eles fazem todo mundo? Vocês conseguem imitar um pato? Como é que faz um pato? Nossa, uma batalhada, hein? Batalhada. Então, quero ver todo mundo no funk do pato agora, hein? O funk do pato! Olha assim, vai! Quanta bobeira! Chuchuco, quanta bobeira! 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 Ô, batadinha! O quê? Ô, coica! Ah, aí, seu tutuco! Rapaz, pode até ser essas coisinhas sem pega em cabeça, mas essas palavras que apareceram aí me deixam meio encafifado. Encafifado por quê? Pareceu que foi mágico o negócio. É verdade, foi meio mágico, né? Foi mágico? Mágica pura. Não tinha palavra, parecia palavra. Magia. Quem gosta de mágica? Pois eu vou fazer uma mágica agora. Poesia. Poesia sem pega em cabeça A gente fala e depois você pensa Poesia sem pega em cabeça Tem água de fome nessa malemolência Agora eu vou fazer uma mágica de verdade. Eu quero ver você fazer mágica. Eu sou o maior mágico do planeta Terra. Você é o quê? Magico. Magico? Eita, não. Eu só preciso lembrar de uma coisa. Pera aí, Guilherme. O quê? A palavra mágica me fugiu. Esqueci a palavra mágica. A palavra mágica. Você lembrava? Ó, eles já lembraram de uma ali. A gente vai falar junto essa palavra mágica, tá bom? É. Presta atenção, Tchupo. A gente vai falar a palavra... Tá bom? Preparados? Num três, hein? Vai lá. Um, dois, três. Abracadabra! Cadê o Guilherme? O que foi? O que foi? Ele falou de bem vacabraba. Aonde? Aonde? Ele falou vacabraba. Não, eu falei abracadabra. Abracadabra não é vacabraba. Não, abracadabra é abracadabra. Essa palavra me dá peso. Sabia alguma coisa? Eu sei uma, eu sei uma. Abracadabra. Quero ver tudo isso. Um, dois, três e... Alakazam! Aonde, cuica? Aonde o quê? O Tarzan, ele falou alá o Tarzan. Não, não pensei não. Eu falei alakazam, todo mundo falou alakazam. Alakazam não é alakazam? Não. Então essa daí me faz procurar alguma coisa. Ok. Alguém sabe outra palavra mágica? Entendi outra, Tchupo. Deixa eu ver se eles vão falar comigo. Olha só, a outra é mais ou menos assim. Se salami, ó. Se salami. Ai, ai. Presta atenção, Tchupo. A gente vai falar junto, hein? Olha lá. Um, dois, três. Se salami. Me dá a batatinha, tia. Dá o quê, Tchupo? Dá o quê? Eu tô com fome. Se salami. Não, eu falei cinco salami. Eu falei se salami. Ele falou se salami. Não, não. Pois se salami. Se salami. Não é se salami. Não, não é se salami. Essa palavra mágica aqui dá fome. Ah, lembrei, lembrei. O quê? Tá bom. Lembrei a palavra mágica. Quatro. Um, dois, três. Óculos, porcos. Óculos nos porcos? Não, vocês estão surdos. Não. Óculos, porcos. Não é óculos nos porcos. Ah. Ah. Ai, ai. Não, vocês estão surdos. Eu vi passando uma vaca brava. E ela falou algo mais ou menos assim, ó. Ó, ó, Batadinha. Não é vaca brava, não. Não é não? Não é vaca brava, não. Batadinha falou. É abracadabra. As miragens, miragens. Um, dois, três. A vaca cabra não é vaca brava. Se salami não é se salami. A alacazã não é olha o tazã. Óculos, porcos. Não é óculos nos porcos. Alá. Eu vi ali. Eu vi. E o tazã passando ali. Alacazã. Alacazã. Ah, desculpa. O tazã passando ali. Eu vi. Eu vi ali. Na bolsa daquela professora tem cinco salamis. Ó, professora. Divide aí com a gente. Cinco salamis, professora. Não tem salamis, não. Não tem salamis, não. Ela falou que tem, não. Cinco salamis. Você tá tendo visagem. É que eu tô com foco. Ela falou que tem, não. O menino comeu tudo. Ai, desculpa. Foi engano. Não é sim salamis. Desculpa. A abracadabra não é avacabra. A abracadabra não é avacabra. A abracadabra não é cinco salamis. A alacazã não é, olha, o tazã. Ó, óculos não é óculos no forno. Palavra mágica é difícil de dizer. Mas se você treinar, será capaz de aprender. E agora, eu farei uma palavra mágica. Uma palavra, uma mágica real. Eu preciso de um voluntário. Quem pode me ajudar? Tem uns grandinhos no meio do mundo. Vem, vem você aí do canto. Você é o maior vinho. Vem cá. Pode vir um aqui, ó. Isso, esse aí tá vindo. Pronto, vem cá. Devagar, pé por pé. Devagar, agora vai dar certo. Agora vai dar. Vai chegando. Não tem pressa, que nós estamos vendo por hora hoje. Aê, chegou. Aê. Beleza, mano? Toca aí. Toca aí, cara. Você tá errando a minha mão, cara. Ai. Ele é forte. Ele é forte. Comprou um esporte. Tudo bem com você? Pera aí. Qual é o seu nome? Matheus. O Matheus agora será o mágico completo. Fica aqui, Matheus. Olha pra frente. Não, pode cair em pé, pode cair em pé. Fica em pé, Matheus. Olha pra frente. Não se ameixa, Matheus. Eu vou pegar aqui o aparelho mágico para o Matheus. Uma varinha mágica. Segura, Matheus. Agora não pisca, hein, pessoal. Nós vamos fazer uma mágica. Matheus, não pode quebrar, viu? Abacadaba. Segura aqui sem quebrar, tá, Matheus? Agora, pessoal... Deu nó de novo, Matheus. Matheus, pera aí, Matheus. Só um minuto. Vai dar certo, vai dar certo. Achei! Essa daqui é boa. Segura, Matheus. Agora é o seguinte, pessoal. Eita! É uma coisada essa. Não deu certo. Pera aí, Matheus. Essa dá certo. Segura, Matheus. Ai, Matheus! Ai, Matheus! Segura. Matheus, você tá fazendo... Ai, Matheus! Pera aí, Matheus. Pera aí, Matheus. Eu vou ver se eu acho uma boa. Ai, essa aqui deve ser boa, né, pessoal? Matheus, fica parado, Matheus. Agora vai dar certo. Matheus! Tá chovendo na cabeça dele. Pera aí, eu preciso achar uma boa. Achei! Segura, Matheus. Agora... Matheus. Agora... Matheus! Pera aí, rapaz, não revela o meu segredo. Segura, Matheus! 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 Eita, Matheus! Matheus! Deu certo, deu certo. Pera aí. Pera aí. Cuica! O quê? Matatinha! Oi! Não tem mais varinha mágica. Não tem mais? E agora? Quem faz? Vou fazer uma mágica. Vou tentar fazer uma mágica. Fica aqui, Matheus. Olha uma pessoa. Segura a minha cartão na sua cabeça. Agora! A palavra mágica é... Abracadabra! Aí vai aparecer agora e a gente vai fazer esse nome. Uau! Eita! Matheus, como você fez isso? Ó, eu vou usar essa mesmo agora. Abaixa, Matheus, abaixa. Ó, é o seguinte. Pra você ficar desse lado, pra você do outro. Vai dar certo, pessoal. Ele faz crossfit, faz crossfit. Calma, Matheus. Matheus, vem cá, rapaz. Fica aqui, ó. Levanta, Matheus, levanta. Vou fazer esse início, ó. Vai dar certo, pessoal. O Matheus vai me ajudar. Pessoal, não vai dar certo, porque o Matheus não quer me ajudar. Ele resolveu fazer exercício físico. Ah, Matheus, você inventa cada coisa, hein, Matheus? Vem cá. Palmas para Matheus! Tá bom, Matheus, tá cheio. Pode voltar pra lá. Abra, cadabra, não é abacabra. Sim salabim, não é sim salabim. Alacazam, não é olha o casano. O boco, o boco, não é óvoro no fogo. Muito bom, Tituco, ó. Muito bom. Eu fiquei impressionado com sua mágica, viu, Tituco? Eles nasceram pra vocês, viu. Nasceu uma varinha. Foi bom, você tá meio suado, Tituco. Eu vou ali tomar uma água, já. Depois você traz uma água pra mim também? Eu trago. Então tá bom. Já que o Tituco foi tomar uma água, eu vou fazer uma parte que eu gosto muito, que é apresentar a banda e os instrumentos pra vocês. Então, quero fazer uma pergunta. Quem sabe qual é o nome desse instrumento aqui? Bateria! Qual que é o nome? Bateria! Muito bem, bateria. Então, tocando essa bateria, eu quero pedir uma salva de palmas para ele. Que barulho! Vamos na palma, Tituco, aqui ó. Tá bonito! Muito bem! Na palma vem que tem! Tá bonito! Muito bem! Na palma vem... Agora, vou apresentar um outro instrumento pra vocês. Esse instrumento aqui, quem sabe o nome desse instrumento? Guitarra! Guitarra! Não é guitarra. Não é guitarra. Esse instrumento aqui é primo da guitarra. É irmãozinho ali, ó. Tá tudo junto. Só que é um pouquinho mais... Tem um som mais grave, assim ó. Esse aqui, esse instrumento é o baixo. Contrabaixo. Então, tocando contrabaixo, uma salva de palmas para o palhaço Buica! Na palma, assim ó. Pode dançar, quem quiser. Manda ver. Tá bonito isso aí. Pode dançar. Vamos lá. Faz o balanço, pode. Aê, tá bonito! 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 Muito bom, gente, ó! Aí, galera! Quem sabe o nome desse instrumento? Guitarra! É a guitarra! A guitarra é muito bonitinha. Mas quem vai tocar é o palhaço Batatinha com você! E agora com vocês! Ele, que é meio maluco, veio do Pernambuco, e ele é até Lelé do Cucuruco! Com vocês, o palhaço Tchucco! Eita! 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 Tchucco! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí